E olha, a chuva intensa continua pela capital, gerando acidentes e prejuízos. Olha só o que aconteceu no bairro Aruana. O vídeo que recebemos de um telespectador mostra um carro que caiu em uma cratera que se abriu e de repente se abre a cratera. Essa imagem de frente é impressionante. Vejo também da cratera, cabe mais de um carro aí dentro. Aí dentro, com toda certeza, de fato, um susto gigantesco, mas aparentemente nenhum dano de ferimento humano, ninguém se feriu, nada dessa natureza, fica por parte aí do susto e talvez do prejuízo material que pode estar associado à abertura desse buraco lá na Aruana. Vem comigo aqui porque é hora da gente falar de bronca da comunidade, o telespectador que mora na zona de abertura desse buraco lá na Aruana.